Olá, eu sou Mabel Rocha e eu estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre negócios de beleza e internet. Para quem não sabe, o nicho de beleza é um dos quatro grandes nichos de mercado. Em 2020, a Euromonitor fez uma pesquisa e foram gastos 100 bilhões de reais nesse mercado. E aí, muito profissional da beleza, muita gente que quer entrar para esse mercado pensa, poxa, esse mercado já está saturado, não tem espaço para mim, já tem muita gente trabalhando. Diante desses números e dessa realidade, eu garanto para vocês que tem sim muita oportunidade. Tem muito dinheiro no mercado, tem muita vaga, tem muita oportunidade de trabalho. E a gente vai ver aqui como garantir esse seu pedacinho do mercado, com dedicação, com o seu conhecimento, com o método certo, eu garanto para você, com certeza absoluta, que você vai ter a sua participação e vai ser bem sucedida trabalhando nesse nicho. E aí, eu queria trazer para vocês alguns dados do mercado físico, como é que funciona quando a gente trabalha fisicamente nesse mercado de beleza, e no segundo momento a gente vai falar como é que é esse trabalho na internet. Vamos imaginar fisicamente que você tem o seu salão, ou que você é autônomo, que você atende em casa. Você contacta as pessoas, você traz para o seu espaço. Você faz um atendimento de 4, 12 pessoas, depende do seu serviço. Quando você faz química de cabelo, por exemplo, você atende 4 pessoas por dia, talvez. Se você faz sobrancelha, você atende 10, 12, 15 pessoas. Então, existe uma limitação. Você dá o seu sangue, você trabalha bastante, mas existe uma limitação, porque nós somos humanos, a gente tem uma limitação física. Não dá para atender 100 pessoas. Por mais que você consiga trazer 100 pessoas para o seu negócio, você não consegue atender 100 pessoas no dia. Lembra antigamente, antes da internet, para chegar nessas pessoas a gente fazia o quê? Distribuía panfleto, distribuía cartão, ligava, chamava as pessoas para o seu negócio. Uma parte vinha, não vinha todo mundo, vinha e você atendia ali o que você conseguia. Essa é a realidade do que a gente chama de um funil, todo negócio tem um funil. O funil do negócio físico, do negócio que não conta com a internet, funciona dessa forma. Você vai, traz o cliente, faz esse tráfego, se relaciona com esse cliente e atende esse cliente de uma forma muito limitada. Eu trabalhei durante 6 anos empreendendo presencialmente com o negócio, salão de beleza. E a realidade que eu vi das profissionais dessa área era um esgotamento. Esse limite traz um esgotamento. Por quê? Porque para faturar alto você precisa dar o sangue, você precisa trabalhar muito para faturar bem no mercado de beleza presencialmente. Então eu conheci sim profissionais muito bem sucedidas, mas que trabalhavam de domingo a domingo, 12, 15, 16 horas por dia, final de ano, por exemplo. Conheci também profissionais que trabalhavam muito menos, mas que viviam com as contas apertadas, que não conseguiam nem fechar ali os pagamentos ao final do mês. Então, quando a internet veio, né, que ela trouxe uma amplitude, tanto para o tráfego, tráfego é, para quem não sabe o que é o tráfego, tráfego é como a gente chega no nosso cliente, no nosso potencial cliente e traz essas pessoas, tá? Isso é o que a gente chama de tráfego. A internet aumentou exponencialmente esse potencial de trazer pessoas para o negócio, né? Isso já é uma realidade, você aí já conta com o WhatsApp, talvez, já tem o seu grupo ali que você manda mensagem, que você faz, conheceu o seu produto, ou conta com o Instagram, se você atua bem aí nas suas redes, você tem trazido mais pessoas do que você trazia ali quando você estava atuando só fisicamente. Mas aí ainda fica uma limitação, né? A gente ainda fica com essa limitação do atendimento, de quantas pessoas você consegue atender. E aí você pode pensar, ah, mas aí eu amplio, eu contrato outras pessoas. Tudo bem, concordo. Para quem tem esse perfil de gestão, que quer abrir um espaço, que quer gerir pessoas, que quer gerir estoque, né? Funciona trazer mais pessoas. E aí você vai atender mais. Se você tem uma demanda pelo seu serviço de 20 pessoas, você só consegue 10. Se você traz uma parceira e essa outra parceira atende as outras 10, você já dobrou seu atendimento. Traz uma terceira, 3. Mas isso também tem um limite, concorda? Ainda que você faça muito sucesso nesse mundo empresarial presencialmente, abra suas lojas e mais lojas e mais lojas, há um limite, né? A gente conta com muitas, a gente conta com muitos imprevistos. Quando a gente está empreendendo fisicamente, há muitos imprevistos. Vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu estou empreendendo nesse mercado faz 6 anos. Até 2020, eu empreendi fisicamente. Abri esmalteria, depois eu ampliei para um salão. E quando eu já estava numa outra ampliação, veio a pandemia. Foi um imprevisto, né? Foi um imprevisto para mim e para muitos outros empresários. O que eu fiz? Eu me dei um prazo naquele momento e decidi, comecei a estudar, eu já vinha estudando mercado digital e decidi que se até aquele prazo as coisas não melhorassem, eu iria para o digital. Eu fui pega de surpresa, né? Como muitas outras pessoas foram pegas de surpresa. E isso vai acontecer. A gente é pego de surpresa, por exemplo, quando falta um produto no mercado. A gente é pego de surpresa, quando você já conta com parcerias, com pessoas trabalhando para você e essa pessoa precisa faltar, porque todo mundo é humano e precisa mesmo, né? As pessoas adoecem, as pessoas têm filho, o ônibus quebra. Então, isso é a realidade do empreendedorismo físico, tá? Esses imprevistos, eles vão acontecer. Aconteceram para mim. Em 2020, aí eu decidi, fechei de vez e já tinha me preparado, fui só para o digital. E hoje eu não saio do digital, a minha vida acontece toda no empreendedorismo digital. Então, esses imprevistos, eles vão acontecer. Resumidamente, o negócio físico, ele tem uma limitação de alcance, se você ainda não está contando com a internet para fazer o seu tráfego, e principalmente tem uma limitação de atendimento. E isso leva a um esgotamento, porque é muito tempo dedicado, é muita energia e pouco retorno, né? Pouco retorno financeiro para a maioria dos profissionais. No segundo bloco, eu vou trazer para vocês a realidade do mercado digital. Como é que você, que é profissional da beleza, pode entrar para esse mercado digital, pode trazer a internet para trabalhar a seu favor, aumentando o seu tráfego e, principalmente, aumentando as suas vendas de uma forma escalável, que nenhum negócio físico vai fazer por você. A gente encerrou o último bloco falando das limitações de empreender fisicamente e do esgotamento que esse negócio provoca, né? Provocou em mim, eu me esgotei, de repente está provocando em você também, trabalhar muito, faturar pouco, esgota mesmo. Agora eu quero falar para vocês sobre empreender na internet, fazer a internet trabalhar para você, levar o seu negócio, seja ele de serviço ou de produto, para o online. Como é que eu fiz a minha transição? Eu fechei o meu negócio físico e eu já prestava consultorias, eu já prestava mentorias e eu reunia esse meu conhecimento que eu entregava fisicamente, né? Que eu atendia uma pessoa de cada vez, prestava uma consultoria, atendia um negócio de cada vez e levava ali o meu conhecimento de como melhorar aquele salão, de como melhorar aquele atendimento, aquela apresentação do profissional e trouxe isso para produtos online. Então eu passei a escrever ebooks, eu passei a gravar videoaulas, eu passei a gravar cursos e hoje eu entrego o meu conhecimento nesse formato. Eu não preciso mais estar fisicamente em um lugar, né? Como eu estava antes dos meus negócios, para gerir o meu salão eu precisava estar lá para comprar, para atender o cliente, para cuidar da equipe, tudo que eu fazia eu precisava estar ali presencialmente. Era o meu conhecimento a favor daquele negócio que eu precisava estar ali para entregar. Hoje eu entrego o mesmo conhecimento, mas eu entrego de onde eu quiser. Hoje eu gravo o meu conhecimento, eu transformo ele em um infoproduto e eu entrego ele de onde eu quiser e para a quantidade de pessoas que a internet me permitir. Então, voltando naquele funil, lembra que a gente, qualquer negócio, qualquer, a maioria dos negócios, né? Vamos falar 100%, depende de um funil. Tráfego, atrair pessoas, gerar relacionamento com essas pessoas para vender no final. Como é que isso funciona no mundo online? Diferente daquele presencial que a gente tinha, o limite para atrair, o limite para se relacionar e o limite para vender, né? Principalmente serviço, limite de atendimento. Limite o produto também, porque o produto acaba no estoque e você não consegue vender mais. Na internet, esse tráfego, ele é infinitamente maior, você alcança infinitamente mais pessoas, você alcança milhares de pessoas, você alcança pessoas no mundo todo. Você pode vender o seu conhecimento para o mundo inteiro, em um formato digital. Então, quando você usa o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, lista de e-mail, né? Qualquer uma dessas redes a favor do seu tráfego, você alcança milhares, você pode alcançar milhares de pessoas. Você traz essas pessoas para o relacionamento e você se relaciona com milhares de pessoas. Isso é um funil, claro que a gente não vende para esses milhares que a gente atrai, que a gente se relaciona, né? Ele tende a se afinar daquele monte de pessoas que a gente atrai para o nosso negócio. A gente se relaciona com aquelas que de fato se identificam com a gente, se identificam com o nosso propósito, se identificam com o que a gente está fazendo e aí a gente vende para uma parcela menor. Mas até essa parcela menor, imagina o tamanho que ela é. Se antes você, digamos que você seja uma designer de sobrancelha, você, no seu dia mais produtivo da vida, você atendeu 15 pessoas, trazendo milhares de pessoas para o seu negócio e se relacionando e transformando, por exemplo, o seu conhecimento em design num curso online, você pode vender para centenas, milhares de pessoas. Mil pessoas podem comprar o seu curso de R$ 97,00 e você fez R$ 97,00. Quando você vai fazer R$ 97,00 atendendo pessoas presencialmente? Quando, gente? A internet é escalável, ela tem uma escala que o mercado físico não comporta. Isso é real. O Bill Gates tem uma frase, e essa frase dele já tem algum tempo, que diz o seguinte, daqui a uns anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio na internet e as que não fazem negócio. Isso é fato. Depois do Covid, principalmente, a gente está vendo essa migração, né? Essa migração para o online. Tempos atrás, eu lembro que para pagar uma conta, para transferir um dinheiro, a gente ia ao banco, não tinha nem aquele negocinho de botar o dinheiro, né? A gente botava no envelope, depositava para alguém, a gente ia para o caixa lá pegar a fila para pagar, para comprar comida, você ia ao balcão, para marcar uma consulta, você tinha que ir à clínica, não tem tanto tempo. E foi um boom. A internet chegou, e hoje a gente só sai de casa se a gente quiser. Você não precisa sair para comprar, você não precisa sair para comer, você não precisa sair para absolutamente coisa alguma. Então, a internet é uma realidade. E se você é profissional da beleza, ou se você está entrando para esse mercado, você tem vontade de entrar, você precisa olhar com muito carinho para a internet. E você precisa entender que você tem que estar lá de alguma forma. De alguma forma você tem que estar lá. Porque ao contrário do negócio físico, que te leva ao esgotamento em algum momento, o negócio online, ele te leva à liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira. Ele te leva à liberdade quando ele permite a você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Com uma boa conexão, você trabalha de qualquer lugar do mundo. Eu já trabalhei da Bahia, eu já trabalhei dos Estados Unidos, eu já trabalhei da Europa, eu já trabalhei de cantos, quando tinha uma internet. Com uma boa internet você trabalha, você trabalha do seu celular, nem do computador você precisa. Olha só a escala disso. Olha o que isso te permite. Permite a você estar em casa cuidando dos seus filhos, enquanto você produz. Quantas vezes eu vi profissionais de beleza, apertadíssimas, angustiadas, porque precisavam estar ali atendendo, porque precisavam fazer o dinheiro para pagar as contas no fim do mês, com um filho doente em casa, com um filho de 8, 7 anos sozinho, porque a babá não apareceu, que não chegavam para trabalhar, porque o transporte quebrou. Olha isso, olha a diferença, gente. A internet é liberdade. E liberdade financeira, porque a escala que ela te dá de dinheiro, a gente chama de renda passiva, quando você produz um produto e ganha dinheiro dormindo. Se eu faço um curso online, se eu transformo meu conhecimento em um curso online, eu posso vender dormindo. Enquanto eu estou dormindo, alguém está comprando, em qualquer lugar do mundo. Então, a internet é uma realidade. São várias redes, várias possibilidades que você pode usar a seu favor. Não dá para falar que é muita coisa, no outro momento a gente pode conversar melhor. Mas, hoje eu queria só plantar essa sementinha, que você fosse hoje para o travesseiro, dormindo, pensando como é que está a sua vida, o que está te angustiando, quais as dificuldades de trabalhar como profissional de beleza, quais as dificuldades que você vem enfrentando, e considerar a internet como uma solução real para boa parte desses problemas. Quem quiser conversar mais, quem quiser se aprofundar no assunto, meus contatos estão aqui, tá bom? Eu agradeço imensamente o tempo de vocês e espero pelo menos ter plantado essa sementinha aí, transformado um pouquinho, provocado você para uma mudança. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto